Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá completamente marcado, que balaço dele Double kill, marca novamente ainda na parte de fora Novo gás tóxico, tá difícil Troca de lado, caiu no super cap, carretalha E a marcação do Cláudia Espetacular do Raps Que jogada Meus amigos Era o Pérez E agora foi Aí não tinha como Tava completamente cercado Acaba caindo O Flastren Consegue mais uma eliminação Olha o ataque dando bala aí Passa mais um jogador na parte de fora Vai pra marca por baixo Lenda com mais uma Procura de novo Vai pelo outro lado Tem marcação Falta fodiu É agora Pode finalizar por aqui O Flastren da frente dele Ainda tem tempo Pra buscar nos 10 segundos Da bala Flastren Meu Deus O Sub-Zero Frio e Calculista Já perde um bom recurso ali da defesa Inclusive a única C4 Opa Ei Fantão chegou hein Fantão chegou Só que o Nesk Nossa senhora Que balinha do Fantão O Dogmao tá soltinho Soltinho Querendo o jogo Contes pega mais uma 4v2 Fantão triple kill pra ele Tá demais Maia vem pra troca Mais um Fantão Faz um 4k Exatamente Nossa Que isso O cara ficou lá Comendo parede Ele tava completamente cego Não tinha muita opção Rende Pega a eliminação A desenagem não Ele tava na garagem Aí Ele passou por lá né Trocação Hesh Pega na bala Mas ainda assim Rende Vai garantindo mais uma pra ele Ih rapaziada Agora Pegou Na descida Surpreendeu demais O Souls vai levando a dele Astro sozinho Agora contra 3 jogadores Vem pra rotação E lá vem o Blitz Lá vem o Blitz É isso Não tem como Blitz do Rende 100% 100% efetivo E garante a primeira rodada Nem que seja Olha a C4 Que quase pega o Máquina Mas o 9-2 Tá querendo o game Veio pra trocação Tá em todas Bela bala do filhão É tão presente aí Dona Paula Toma lá Nossa senhora Ele que é o Ace Ele que é o Ace Ele que é o 5K E é dele J-V-9-2 É o nome da fera Aaaaaaah